Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Qual é o volume de um molde de óxido de carbono, que é o CO2, existente em um cilindro com 1 atm, com uma atmosfera de pressão a 27 graus Celsius? Imaginem vocês que a gente tem então este cilindro, né? Vamos desenhar ele mais ou menos aqui. E dentro deste cilindro a gente tem uma pressão que é igual a uma atmosfera. A gente tem o gás de óxido de carbono aqui dentro, está dentro deste cilindro. Imagine aí que o cilindro está totalmente fechado. A gente sabe a temperatura que nós temos aí dentro, uma temperatura de 27 graus Celsius. Eu já adianto para vocês que não adianta saber ela em Celsius, você precisa saber ela em Kelvin. Que a temperatura em Kelvin que a gente utiliza quando a gente vai fazer esses cálculos de volume, de número de mols, quando a gente fala de um gás que é ideal. Aqui a gente vai considerar o dióxido de carbono que não é um gás ideal, mas em uma fórmula como se ele fosse um gás ideal, para que a gente possa fazer aproximações e consigamos fazer os cálculos de maneira mais simples. Então a gente não vai utilizar aqui a equação de Van der Waals, por exemplo, para fazer correções com gás. Então a gente vai utilizar a equação de Clapeyron. Então a equação de Clapeyron, que é PVNRT, ela vai ajudar e muito para que a gente consiga encontrar este volume que a gente está procurando. Beleza? Então eu tenho a temperatura, mas ela precisa estar em Kelvin. Como que você faz a conversão? É só somar o valor de 273 a essa temperatura que estava em Celsius. 27 mais 273 é igual a 300. Então a gente vai ter uma temperatura de 300 Kelvin e é com ela que a gente vai trabalhar. A pressão em uma atmosfera está ok, você pode utilizar em ATM mesmo, não tem problema nenhum. O que mais a gente tem aqui de informação é o número de mols. Temos o número de mols igual a 1 mol. Temos um dado que a questão não passou, que é a constante dos gases ideais, que é de 0,082 ATMs vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Isso aqui é uma constante, você tem que decorar. É importante decorar as constantes, porque tem muitas provas que não vão te dar as constantes. E o que está faltando para a gente? O volume, né? Mas como o volume do cilindro é o que a gente está procurando, então a gente vai ter que calcular. A gente vai começar aqui com a nossa equação de Clapeyron. Equação de Cla... Opa! Clapeyron. Que é o PVNRT. O famoso, puta velha, não rejeita tarado, né? Como que vai funcionar? Se eu quero descobrir o volume, eu tenho que deixar ele isolado. Para deixar ele isolado, eu vou pegar a pressão que está multiplicando pelo volume e vou jogá-la para o outro lado da equação. Só que vai passar para o outro lado da equação dividindo. Assim, eu deixo o volume isolado. Vou ter NRT sobre P. E aí eu tenho que o volume é igual... Qual que é o número de mol, você lembra? 1 mol, estava lá em cima. Vezes a constante, que é 0,082. ATM vezes litro. Mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura, que era de 300 Kelvin. Dividido pela pressão que é de 1 atmosfera também. De 1 ATM. Aqui a única conta que a gente vai ter que fazer mesmo é o 0,082 multiplicado por 300, tá? Porque depois a gente vai ter que multiplicar por 1. 1 vezes 0,082 é 0,082. Vezes 300 Kelvin, né? Vai ser igual a 24,6. E depois a gente vai ter que dividir por 1, né? Então não vai mudar nada. Vai ser 24,6 é a nossa resposta. Só que aqui, ó, você tem que prestar atenção nas unidades de medida também. Olha o que acontece. A gente tinha mol multiplicando por 0,082 com 1 mol elevado a menos 1 aqui, né? Ele está por mol. Estou dizendo que o mol está aqui embaixo e que o mol está em cima. Então o mol vai cortar com mol. A mesma coisa Kelvin aqui corta com Kelvin. Então o resultado dessas multiplicações aqui em cima é que a unidade de medida que a gente fica é o ATM vezes litro. Então você pode colocar aqui em cima atmosfera vezes litro. E aí quando você dividir 24,6 por 1, numericamente vai dar 24,6. Mas nas unidades de medida você tem um ATM cortando com ATM, só vai sobrar unidade de litros. Que é justamente a unidade de medida que a gente tem de volume. A gente descobriu que 24,6 litros é o volume que a gente tem dentro desse cilindro. Então o volume é de 24,6 litros de dióxido de carbono. Belezinha pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando os seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Então se inscreva também, se inscreva também aqui no Estuda Mais, pois assim você poderá ficar sabendo de todas as novidades que vão surgir aqui no canal. Forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.